Hoje é domingo, estás no oásis, joga no bingo, compra canábis. Dia de ronha, de andar do lente, leva a maconha que estás carente. Já foste à missa, que é dia santo, mas há missiva para o desencanto. Perdes doçura, eu te escondente, manhas futuras trazem batente. Hoje é domingo, estás no oásis, joga no bingo, compra canábis. Dia de ronha, de andar do lente, leva a maconha que estás carente. Hoje é domingo, leva a maconha, dia de ronha. Já des doçura, leva a maconha, já foste à missa. Hoje é domingo, hoje é domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.